É hoje, nação! Enfim, chegou o grande dia, a estreia do time do Flamengo no Campeonato Carioca, o primeiro jogo oficial de 2023 e do ano também, óbvio. Óbvio que não é o time oficial, mas é alguma coisa, o time sub-20 vai estrear e o time principal se preparando para as decisões muito importantes como a Supercopa, Recopa e o Mundial de Clube, né? Então vambora que o Regine é o time sub-20 do Flamengo, já está escalado com algumas peças conhecidas como o Matheus França, Vitor Hugo e outros jogadores aí também já conhecidos do elenco e é isso aí, créditos, a ESPN Brasil, Grupo Disney, vou deixar o link na descrição como créditos e vambora para o vídeo, nação! É hoje! Entrega de cacau, é louco! Ah, para com isso! Ô, Fábio Luciano, vem cá! Você aqui é o cara que veio aqui para falar sério, vamos lá! Estou confiando em você! Eu estou me agarrando! As minhas esperanças estão em você hoje, que esse lado aqui está complicado, viu? Vamos lá, eu quero ir para o lado certo da bancada! Estreia, Mário Jorge no banco, Mário Jorge no banco, vem aqui, vem desse lado aqui, atenção! Vem desse lado aqui, que aqui está rolando o programa, ali é uma coisa paralela! Isso, vem aquela próxima! Isso, garoto, vem aqui! Vem aqui! Mário Jorge no banco, beleza, tudo bem! Vitor Pereira no home office e tal, ou já tinha que estar ali com a galera, já tinha que estar comandando? O que você acha? Tudo bem, Fábio? Bom, primeiro, boa tarde a você! Bom ter você aqui com a gente, muito bom! Boa tarde a todos, que prazer gigantesco! Seja bem-vindo e desculpa a qualquer coisa! Eu acho que faz parte do processo Flamengo, né? O Flamengo vem fazendo esse movimento no início dos estaduais, eu acho que é válido, porque tem competições muito importantes, né? Tem uma decisão já no final de janeiro, tem a viagem para o Mundial de Clubes, então, como o Davi falou, é importante você preparar o time na questão física, na questão tática, e o Flamengo vem fazendo isso dentro do Carioca, né? Ele inicia a competição com o treinador da base, com os jogadores mais jovens, e aí vai se tomando um corpo, né? Em alguns momentos o Flamengo conseguiu bons resultados com a molecada, e aí isso vai se mantendo, quanto mais resultados positivos vão aparecendo, mais tempo o elenco principal consegue se preparar. Então, é um movimento do Flamengo natural, eu acho que faz parte desse processo, talvez, aí com relação ao Vitor Pereira, talvez, não digo no banco de reservas, porque, como eu disse, isso é algo que já é planejado dentro do clube, mas estar presente no jogo, olhar para a molecada, chegar no vestiário, levar uma palavra... Até um estímulo para a molecada, né? Porque se o Flamengo, em algum momento, sonhar com o título Carioca, e aí a gente imagina que vai ser o time principal que vai conquistar o título, essa molecada também vai fazer parte da conquista, então seria legal ele estar no jogo, levar uma palavra para os meninos, acompanhar a partida, porque é o trabalho dele, é o trabalho dele preparar muito bem os profissionais, o elenco principal do Flamengo para as competições que tem pela frente, mas também olhar para essa molecada que vai iniciar aí o Carioca. É, porque é o seguinte, né? Eu sei que foi uma outra situação, outro momento, sabe, né? Posso falar? O William está incomodado que o Vitor Pereira não vai ficar no banco, já percebi isso, William. Renato Gaúcho, quero chegar lá no Renato Gaúcho. É, outra circunstância, outro momento, ah, não foi, não acompanhou o time, estava com um olhar para outra... Pau no Renato Gaúcho, sapeca o Renato Gaúcho, eu quero saber de vocês se dois pesos, duas medidas, ou são situações diferentes aí. Você já se manifestou aí, vai nessa, meu filho. Tudo bem? Tudo. Um abraço a você, Capita, Prates, é, fã de esporte com a gente. Ô, William, eu acho que a gente precisa separar bem os casos, né? Ah, vamos lá. A gente está falando de um profissional, que é o Vitor Pereira, e de outro profissional, que é o Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato pagou, muitas vezes, uma conta pelo deboche de que não tem que estudar, pelo deboche de que tem que estar na praia, tem que estar no CT, pela situação que o time, às vezes, treinava no Sul, quando ele era treinador no Sul e ele estava no Rio, achava isso normal, e também por uma situação que não era exatamente o início de temporada, um primeiro jogo que você está focado... É, por isso que eu falei, é um outro momento. Exato, é o contexto que você gosta. É, o contexto, é, gosto, gosto. O Pratos gosta sempre de pontuar o contexto para fugir daquele... Isso, é, 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 o contexto. O contexto do Renato Gaúcho era um mês de temporada, às vésperas de grandes decisões, um incômodo que já existia dentro do elenco, com situações de preparação, de treinamento, um Renato que, em véspera de semana decisiva, não deu treino pela manhã, para grupo principal, quando o grupo reserva jogava à noite, então, assim, paga pelo histórico. E nem acho que é uma cobrança injusta ou que é uma conta injusta. Então, você tem que levar tudo isso em conta quando você fala do Renato Gaúcho. O Vitor Pereira está chegando ao Flamengo. O histórico do Vitor Pereira não aponta para um treinador que abandona elenco, ou não gosta de dar treino, ou deixa o time na mão. Tem muito mais uma situação que eu acho que vale ser debatida do capítulo de... Tem uma molecada surgindo. Seria bom acompanhar de perto, nem que fosse de uma tribuna, dentro do Estado, levar uma palavra no vestiário e não necessariamente estar à beira do campo, por algum motivo. Aí, tudo bem, eu acho que cabe o debate. Agora, não exatamente um debate de, nossa, mas já abandonou o elenco, já não está... Eu acho que são situações que precisam ser pontuadas. Vale o debate, sim. Poderia estar lá, acompanhando de perto, observando, que acho que até está fazendo no dia a dia, mas não exatamente essa coisa do, pô, mas já abandonou o grupo, que eu acho que era um outro contexto do nome que eu sabia que você queria chegar, do Renato. Mas ele está ali, ó. Mas eu não acho que abandonou, não. Eu não acho que abandonou, não. O cara não pode abandonar nem o que mal começou. Mas é só um comparativo ali, porque eu sei que tem gente que... Poxa, mas primeiro jogo, podia estar ali já, podia... A história da molecada e tal, etc. Mas já há uma informação, William, que o Vítor Pereira não estará no Maracanã, porque a minha curiosidade agora é essa. Não, ele não estará no banco. Ah, sim. Ele não vai dirigir o time, não vai se na sua... É o Mário Jorge, que não é o Lobo Zagalo, mas é o Mário Jorge que vai estar lá. Então, porque é o seguinte aí, o time que vai a campo hoje contra o Aldax é um time que o Mário Jorge tem treinado. Exatamente. Então, o Mário Jorge treinou esses garotos que vão jogar hoje, conhece os garotos que vão jogar hoje. Imagina-se, obviamente, que há aí uma troca de informações entre o técnico do profissional... Esse é o time aí. ...do treinador, isso, que vai estar no banco hoje contra o Aldax. Esse é o time aí. A dúvida, me parece, em relação ao Vítor Pereira estar ou não, William, lá vai além. Porque pelo elenco do Flamengo, pelas contratações do Flamengo, pelos jogadores do Flamengo, é difícil imaginar que quem, por exemplo, se destacar no estadual tenha a chance quando todo mundo puder ficar à disposição para jogar. E isso eu tenho muita dúvida. Por exemplo, o Vitor Hugo, digamos que jogue bem hoje ou jogue bem as próximas partidas, o Carioca. Ele ganha quanto espaço para tentar brigar por vaga no time de cima, ou no time com todo mundo à disposição? Matheus França, mesma coisa. Matheusão, que é centroavante, estou citando alguns nomes, mesma coisa. Essa dúvida eu tenho. Porque, num primeiro momento, a impressão é a seguinte. O Flamengo vai jogar com o time sub-20, contra o Aldax, para começar a temporada no Carioca. Está pensando em Supercopa do Brasil, Mundial, Recopa Sul-Americana. Mas quem jogar bem no Carioca ganha pontos para incomodar o Gerson mais à frente, o João Gomes mais à frente, o Thiago Maia mais à frente, o Pedro mais à frente. Isso eu, sinceramente, não tenho uma resposta hoje, William. A impressão que eu tenho é que os garotos do Flamengo vão demorar para começar a ganhar uma vaga mais à frente, quando todo mundo puder jogar. Eu acho que isso vai além do Vitor Pereira estar ou não hoje no Maracanã. Olha só, hein? O pessoal participando aqui. O Kleber lembrando que o Paulo Souza também não foi para os primeiros jogos estaduais. Não foi mesmo. É verdade, é verdade. É isso. Né? Ele estreia contra o jogo antes do Fluminense. Boa Vista, se não me engano. Boa Vista, é. Que era para ser o Fluminense, antecipou o joguinho ali. Isso. Tem que ser respeitado. Professor Glaucio dizendo que acha errado, comandante e goleiro tem que sempre estar em campo, né? São opiniões aqui divididas. O que você acha, hein, Zé? Manda aí. Boa tarde. Boa tarde, é louco. Tchaco Prats, William, grande capítulo, Pedro, todos estão nos assistindo. Não, eu falei assim, deixa eu ver, né? Será que o jogo é fora do Rio? Será que é no Maracanã? Sim. Ah, eu acho que assim, ele deveria estar. Ele deveria estar. E aí eu fujo totalmente dessas coisas de achar que ele abandonou o time, até porque o Flamengo tem um planejamento, tem que se respeitar. Lógico. Não tem nada de abandono, o cara tá começando o trabalho. Mas eu acho que seria interessante, por exemplo, eu não sei se isso deve acontecer, mas acho que vai acontecer. Ele vai ao estádio, ele está lá presente no vestiário, ele fala com os jogadores, ele, quem não é visto não é lembrado, né? Então, por isso que ele vai lá, os jogadores vão olhar, pô, o treinador tá aí, o professor tá aí, até pro condicionamento dos próprios jogadores, porque, ah, o Mário vai nos, né, vai ser o nosso treinador, beleza. Ah, o Mário mais o Vitor Pereira está aí. E aí, minha gente, tudo bem? Estou aqui, força pra vocês, garotos, estou olhando, observando. Eu também acho, é assim, todo clube tem uma forma de se trabalhar, né, de planejar o seu ano. Se você observar o Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, vamos até esses dois times. Palmeiras e Flamengo, metodologias diferentes, formas de contratações diferentes e trabalhos diferentes. Como? Palmeiras é a contratação pra ser trabalhada durante o ano, a abertura de possibilidades, né, dos jogadores mais jovens serem aproveitados com maior frequência, né, a inserção desses meninos, ela se torna mais fácil, porque é uma coisa que está sendo contínua nos últimos anos, então você está acostumado a ver esse tipo de situação. Se é o Palmeiras, o Flamengo, sai um jogador, Bruno Henrique se machucou, Cebolinha, já automático, que é o resultado, porque a cobrança, a expectativa em cima do Flamengo, ela é gigantesca, então a forma e a linha de trabalhar é isso aí, é o resultado. Quando você trabalha pelo resultado e quando você precisa desse resultado pra não sofrer pressão, é natural que os meninos esperem um pouco. Sim. Por quê? Porque eu preciso de jogadores prontos, né, só quando o menino é muito fora da curva, acima da... Aí não tem como, o caso do Henrique, que o Pratos já colocou no banco do Palmeiras. Exatamente, o inimigo da alegria. Pratos é inimigo da alegria. Só quando ele é muito acima da média, porque normalmente nesses clubes, e aí estou falando especificamente no caso do Flamengo, a gente tem uma situação ainda mais particular, ainda mais especial. Vitor Pereira, ele precisa encontrar primeiro o time dele. Sim. Qual serão os meus 11 titulares, ou os 16 titulares, ou os 13 titulares, né, em termos de substituições. Pronto, encontrei. Agora eu vou pensar nos garotos. Deixa eu ver. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil pra ele poder trabalhar a entrada desses meninos no time, com o time já arrumado, com os movimentos mais treinados, com os jogadores já entrosados, e aí o que acontece? O menino entra num mecanismo que já está automático. Então fica muito mais fácil. Minha dúvida é essa. O Santos ganha só de 2x0. Não, porque se fosse ver... Não, porque se fosse ver... Agora está falando do Flamengo. Não, porque se fosse ver com o Flamengo, barriga cheia. Não, pode se ver com esse misericórdio. Você ia falar que se o Flamengo fosse fazer uma pré-temporada, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, né, com todo o respeito aos clubes do Rio. Mas se o Flamengo fosse fazer uma pré-temporada pra um campeonato maior que o Carioca, ele usaria esses times pra fazer alguns jogos treino, né? É, jogo treino, amistoso, é isso aí. Com todo o respeito. Não, não é verdade? A gente jogou aí, sabe que é assim, né? Qual o nível de desafio ali pro Flamengo? Assim, pra esse time, o Flamengo pode vencer, empatar ou perder pra esses times. No futebol tudo pode acontecer. Mas se a gente comparar elenco e objetivos, então assim, eu imagino que o Flamengo vai jogar dois jogos aí com o time principal. Mais próximos ali ao Palmeiras? Até um próximo do outro, assim, sabe? A gente tem uma distância de três dias. Então, como pré-temporada, até como uma pré-temporada, seria bom pro Flamengo se preparar fisicamente, condicionar a musculatura, enfim, que estão fazendo agora. E depois, dois jogos em sequência, né? Quase como se fosse um final de preparação da pré-temporada. Pra aí você ajustar algumas coisas que aconteceram no jogo e aí enfrentar o Palmeiras, que já é um jogo gigante. Seriam os dois anteriores ao Palmeiras ali? Não, seria um... Na minha... Vai lá, não. Estamos aqui pra isso. Eu não inserir os três jogos antes do jogo contra o Palmeiras. Pra mim, eu não só... Eu achava que o jogo antes, eu acho que seria... Pra mim, seria Madureira e Nova Iguaçu. Tá. E aí você prepara, volta a treinar um pouquinho, ajusta algumas coisas pro jogo do Palmeiras. Porque esse jogo do Bangu, como são aí três dias, né? Mas aí três dias, quatro dias... É terça-noite. Quatro dias tem um jogo, mas aí tem viagem. Sim, sim. Então, aí já começa. Pô, mas será que vale a pena botar contra o Bangu? Porque o jogo tá muito próximo, né? Vai que alguém sente algum tipo de desconforto. Então, se você joga com Madureira e Nova Iguaçu, mesmo que apareça um desconforto, que pode aparecer, porque você sai de uma pré-temporada de treinamento pra um jogo. Você tem uma semana ali. Você tem uma semana... Já é doído. Já é doído. Mas depois, contra o Boa Vista, põe reservas de novo. E aí, o jogo contra o Palmeiras já é o jogo gigantesco, né? Ah, o Prats não acha. Não, não, não. O Prats não pensa assim. Claro que eu acho. Você acha que eu vou discutir essa situação fisiológica? Não é errado? Eu acho que isso é algo. Ontem ele chamou minha atenção. Eu falei, essa Supercopa aí, você tá exagerando. Você tá muito empolgado. Ele confessou aqui pra mim, não. A molecada vai jogar só o primeiro e tem que colocar o time de jogada. O Flamengo, Palmeiras e o Registro. Fala uma coisa pra você, Rafael Pras. Foi diferente, William. Pela Copa do Mundo, essa pré-temporada começou antes. Perfeito. Eles não se apresentaram em janeiro, porque a gente geralmente tinha o seguinte, se apresenta dia 2 ou 3 pra jogar dia 15. Agora foi diferente. O Vítor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, quando virou o ano. Agora a equipe dele já tava lá antes. Então já houve, me parece... A gente tava numa conversa e tal, mas pra trabalhar em campo só em janeiro. A parte física já foi feita. Agora é aprimoramento tático, técnico, com um pouco de parte física. Porque assim, Pras, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo... Quando você fala... Trouxe pra 28. Trouxe pra 28. É a confusão da Supercopa e é em Brasília, não é em Salvador. É o seguinte. Falar uma coisa pra você, Rafael Prats. A Supercopa, eu entendo, é um jogo... Sim. Pô, tá longe de ser uma... Pô, não dá nem pra comparar com uma Libertadores, uma Copa do Branco, com o Mundial... Com o Mundial que tá ali, entendeu? Mas aí eu vou falar uma coisa pra você, Rafael Prats. O adversário do Flamengo, não sei se você sabe, é o Palmeiras. Sim, campeão brasileiro. Não sei se você tá sabendo. Sim. É o campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O que que a gente... Quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras hoje em dia, é a maior rivalidade. Você abaixou um pouquinho. Caio, ele é cadeirão. É a faísca. É o risca-faca. É a risca-faca. É complicado. Um não quer perder pro outro. Um não quer começar a temporada com uma derrota pro outro. Mas ninguém falou que é perder o Willian, entendeu? E é pros caras comemorarem. O futebol ainda é ganhar o jogo, Willian. O Flamengo ganhou uma Supercopa em cima do Palmeiras. Sim. Deve estar engasgadinho. Abel, se a gente conhece o Abel, isso aí tá engasgado. Tá engasgado. E o Palmeiras não vai querer dar a carimbada pré-mundial ali no Flamengo? É, não vai? Mas eu não tô falando aqui. Quando você coloca os troféus ali na estante no final do ano, você computa isso, né? Você vai lá. Eu fui campeão da Supercopa, da Copa do Brasil. Ela conta muito. Em cima de quem? Do Flamengo. Em cima de quem? Do Palmeiras. Olha, o jogo gera muita expectativa. Você não pode esvaziar esse jogo. Jamais vou tirar a empolgação dos senhores aqui. Jamais. Nunca falo isso. Quero dizer o seguinte, que é um jogo que abre a temporada do futebol nacional, claro que tem título, claro que tem taça, claro que tem faixa, é que esse jogo não pode determinar o que vai acontecer na temporada do ano. Ninguém fala isso. Ou não pode ter esse peso de determinar. Legal, muita gente vai parar pra assistir. Mas não determina. É isso que eu tô falando, né? Não é porque assim, se o Flamengo golear o Palmeiras, não quer dizer que o Palmeiras esteja... Ah, já vai dar uma balada, hein? Porra, rapaz. Se um golear o outro, dá uma balada, hein? Sim, mas é que é um cenário anormal. Mas claro que eu entendo o que vocês estão falando. Você já imaginou o começo de trabalho do Vitor Pereira, o Palmeiras mete um 4x0, como é que vai ao dia seguinte? Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, claro que incomoda e vai ser criticado, questionado. Não tô duvidando disso. Tô dizendo o seguinte, que o jogo é um jogo que gera muita expectativa de duas forças do futebol sul-americano hoje, mas muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Tá todo mundo calmo, tá todo mundo calmo. Não, não sei se vocês estão tão calmos, não. Vocês estão empolgados com o jogo. O que você tá falando, quem perder nesse jogo pode cair? Não, o que eles estão falando, sim. O que eu tô falando é o contrário disso, Zé. O que eu tô falando é que quem perder esse jogo não deve cair. Calma nessa hora, muita calma, porque é pressão, então. Eu tô vendo que vocês estão querendo dar essa conotação pra partida. Eu respeito, mas eu tenho uma outra visão. O estadual é mais importante. Eu acho que ganhar o campeonato estadual, você não acha? É porque o tamanho do jogo, assim, só pra... Ah, sim, o jogo, sim. Porque se você for campeão da Libertadores. Não, isso eu concordo, eu concordo. Caramba, o grande rival aí, você cria uma sensação de um jogo gigante, né? Dependendo do que acontecer nesse jogo, já existe uma rivalidade entre essas duas. Claro, existe uma rivalidade. Dependendo do que acontecer nesse jogo, que o bicho vai pegar. Vai. É a final de Libertadores. Eles não pensam que aí os caras vão entrar em campo, não. É só um joguinho. Não, não, isso sim, claro. Vão pro jogo. Sem dúvida. Dependendo do que acontecer, esse jogo já começa a... Eles já vão carregar esse jogo o ano inteiro. Ó, claro, é. Ó, você acha que o Abel e o Vitor, beleza, tudo bem, como é que você tá? Quantas partidas o Vitor ganhou do Abel? Corinthians. Nenhuma, né? Nenhuma. 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 Eu entendo que o Prates fala... Aliás, o Vitor Pereira só ganhou o Clássico do Santos. Ele não ganhou do São Paulo e não ganhou do Palmeiras. Eu entendo quando o Prates fala que não deve determinar a temporada. Se a temporada começa bem ou mal, se vai ser boa ou ruim por causa do resultado. Agora, carrega. Você carrega. Não, claro que o Flamengo não quer um peso. O Flamengo não quer viajar para o Marrocos, para o Mundial. Claro. Tomando a sapatada ali ou perdendo um título para o grande rival nacional. Que hoje é a grande validade nacional. Hoje, não estamos discutindo o Vasco Flamengo, Palmeiras e Corinthians. A grande rivalidade do cenário nacional hoje, de investimento. Quem investiu. De tudo, né? Quem ganha. Quem é protagonista nos últimos anos. É Flamengo e Palmeiras. Você não quer começar o ano tomando um tropeço aí. Ou tomando, às vezes, um baile. Ou perdendo o último momento. Porque isso vai levar isso para o Mundial. Você carrega para o Mundial. Você carrega para a temporada. Porque se você não ganha do Palmeiras numa Supercopa. Se você tem um Mundial que talvez não é como a torcida espera. Você já chega precisando dar uma resposta no estadual. Isso carrega. Claro que carrega. Não, claro que o jogo tem. Eu não acho que tem condicionado. Ninguém tem que cair. Não esquece de ter uma recopa na sequência. O jogador tem que ser mandado embora. Tem que rescindir. Claro, claro. Então, o lateral não foi bem. Contrata três laterais por causa do Supercopa. Não acho. Mas você carrega. Você tem o Flamengo e Palmeiras ali. O secretário com a rede social devem chegar uns quatro depois do jogo. A rede social, não. Não, é que não. É porque você não está pegado a rede social. Muito obrigado pela sua participação nas redes. Não, não. Pera um pouquinho, gente. Tem que diminuir sua participação nas redes. Pera um pouquinho. Ah, Ranzinza. Não, Ranzinza não. Ranzinza é aquela alma de quantos, Zé? A alma de quantos. Ah, de 85. Não é possível. Fala, meu filho. O jogo é... Tem gente de 85 mais memorável. Claro que o jogo é muito importante. O jogo é para grande parte do Brasil. Não estou discutindo isso. Estou discutindo a validade em relação à importância de ganhar a competição. Talvez o jogo seja mais importante do que a competição em si. Eu entendo o que vocês estão falando. Claro que é um jogo diferente. É uma grande rivalidade. Quem ganhar vai tirar um sarro e tem que tirar mesmo. Vai tirar uma casquinha, tem que tirar mesmo. Estou querendo dizer que esse jogo não pode determinar o rumo da temporada. Ele não vai determinar. Não pode. Mas não deve. Não deve determinar o rumo da temporada. Só que você quer tirar a empolgação do primeiro grande jogo do ano. Só que o jogo... Você não pode tirar o peso do jogo. Você não pode tirar o peso do jogo. Mas existem situações diferentes aí. Talvez para o Abel não pese tanto. Talvez. Para o Vitor pode pesar. Como um cartão de visitas, você diz? Como um cartão de visitas. É muito sincero para você. Você acha que talvez não pese para o Abel? Acho que não pesa. Não, estou falando... Sim, 1x0, 2x1, pênalti. O Vitor está buscando. Exatamente. O Abel já construiu isso. O Vitor está construindo um caminho. Quando eu falo... Eu acho que vai ser ótimo. Desculpe. Só que às vezes eu penso e não consigo ter... Não falei da forma como eu... É porque a gente ficou derrubendo. O senhor é que é chato para caramba. Eu passo isso a cada minuto, eu diria. Não. Então, é isso aí na ação. Mais um react chain. Bem rápido aí. Um resumo do react chain. Outra coisa. O Zé Lê chegou a mencionar aí no final do nosso react que talvez não pesa para o Abel Ferreira. Até um ponto. Se ele perder de 1x0, 2x1, ando os pênaltis, beleza. Por tudo que o Abel conquistou no Palmeiras, ele tem aquele respaldo, entendeu? Ele tem aquela confiança ainda da torcida e da diretoria. Mas manda e pensa de 3x0, 4x0, 4x1. Se a crítica não vem firme. Aí vai começar a mencionar. Ah, o Palmeiras não contratou. O Flamengo contratou lá o Gerson, o Rossi. A gente precisa contratar, sei lá o quê. Aí vai começar o questionamento de... Por que não contratou? Espero que metam 4x0, 3x0, né? Vai ser um jogo equilibrado. Em 2021, né? Foram 4 gols, né? E foram decididos no espelho. 1x0 o Palmeiras. 2x1 o Flamengo, virou. Depois ele levou empate, né? De pênalti do Veiga. É aquilo. Só um momento. É aquilo. Para o Flamengo, pesa mais ainda. Por quê? É o início de trabalho. O Flamengo gastou praticamente... 90 milhões em um jogador só. Deve ser titular nesse jogo. E... Pesa... Concordo com o Zélix, que pesa mais para um lado do que para o outro. Pesa mais para o... Fito Pereira está chegando no trabalho. Início de um trabalho. Vai pegar uma maratona de jogos agora, né? Nesse primeiro trimestre do ano aí. Nesses três primeiros meses. E a situação... Perder já é um clássico para o Palmeiras. Ele não tem uma boa retrospectiva. No Corinthians, que não era de ganhar clássico. Só ganhou um clássico só. Foi contra o Santos. Óbvio que não tem como comparar time. Para o Corinthians e Flamengo. Não tem como comparar. Mas aquilo... Ele tem aquela obrigação de ganhar, senão... A pressão já aumenta, né? E já vai pressionado, querendo ou não, para o Mundial. Óbvio que Flamengo não é favorito do Mundial. Mas já vai pressionado. Então é aquilo. O Flamengo tem... Vou dizer obrigação, porque do outro lado é o Palmeiras também... Rivaliza com o Flamengo. Mas... O Flamengo tem que ganhar, filha. Sinceramente. Na minha opinião, tem um leve favoritismo pelo elenco e as peças individuais que pode decidir a cada momento, né? O do Palmeiras é mais o coletivo, né? Em si. Que perdeu o melhor jogador de Scarpa. E o Danilo até lá pode meter o pé, né? Tem isso também, né? Mas o Flamengo tem... Para mim, o Flamengo tem um leve favoritismo, porque tem peças de reposições no banco. E qualquer jogador pode, com a sua individualidade, decidir aquele jogo lá. É isso aí. Tamo junto.